Fala, players! Tudo bem com vocês? Vou te fazer uma pergunta. Você já saiu de uma partida de futebol com aquela sensação que você conseguiria ter jogado melhor, que você tem mais a oferecer, mas que por algum motivo você não conseguiu jogar tudo aquilo que você sabe? É exatamente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Eu quero te trazer três hábitos que se você implementar na forma como você joga futebol, vai te ajudar a melhorar o seu desempenho dentro de campo. Olha, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é um ponto muito importante que muitos jogadores erram, que é o medo de errar. Exatamente isso. O medo de errar impede você de tentar? Se sim, isso é um ponto muito importante que você precisa melhorar e rápido. Porque o que eu quero que você entenda, não existe os bons jogadores, os grandes jogadores, eles não são bons, eles não se tornaram craques porque eles não erram, mas sim porque eles conseguem acertar nos momentos mais importantes. Se você procurar na internet, você vai ver vídeo do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Neymar, de qualquer grande jogador errando drible, errando passe, errando finalização, e nem por isso eles ficam se lamentando, achando que são os piores jogadores do mundo. Eu vejo muitos jogadores com esse problema, que tem tanto medo de errar um passe, um drible, que às vezes deixa de tentar, deixa de fazer aquilo que ele sabe. Ele dribla muito bem, ele tem um bom domínio, tem um bom passe, mas quando chega na partida, no jogo, não consegue fazer porque tem um grande medo de errar. E esse é um ponto muito importante e algo que você precisa mudar para melhorar o seu futebol. Você não pode ter medo de errar, você não pode ter medo de tentar. Alguns treinadores, essa é até uma solução para ajudar você, falam que no começo do jogo faz o simples, acerta um passe e está errado, mas ao mesmo tempo, e se durante uma partida de futebol, às vezes numa final, num jogo importante, você tiver uma chance? Vamos dar um exemplo do goleiro, porque é mais fácil de você entender. O goleiro, ele só foi acionado uma única vez. Se nessa vez ele não se garantir, ele não tiver 100% seguro que ele sabe fazer e que ele consegue fazer aquilo, a chance dele errar é muito alta. O medo de errar, às vezes, faz com que você erre. E é muito importante que você tenha consciência disso. Eu não consigo imaginar uma pessoa que não tenha medo. O medo não é o nosso inimigo, ele é o nosso amigo. Ele serve para nos motivar, para nos mostrar que a gente quer acertar. Então, não tenha medo do medo. O que você não pode ter é deixar o medo te controlar. Isso é muito importante. Não tenha aquela mentalidade de que você não pode errar. Se começou a partida, tá bom. Quer começar com um passe simples, um passe curto? Começa. Mas também, não tenha medo de tentar algo mais ousado, de tentar ir para cima do seu marcador, de dar um drible, de dar um passe. É claro que tudo isso, você precisa entender o momento do jogo. E disso a gente vai falar mais para frente. Um outro ponto que está diretamente relacionado ao medo de errar, e eu tenho certeza que você deve conhecer um jogador assim, é o pessimismo. É aquele jogador que reclama de todo mundo do time. Para ele, todos os outros jogadores do time estão errados. Só ele que está certo. Ou, às vezes, isso acontece até ele e acha que ele está errado. O problema é que ele tem tanto medo de errar, que para não assumir o erro dele, ele acaba culpando o erro dos outros. Ele se sente inferior e ele acaba tentando diminuir os outros jogadores. É aquele jogador que sempre reclama. Você toca a bola, a bola passa do lado dele. Ele não conseguiu dominar, não foi porque ele errou o domínio. Foi porque você tocou forte demais. Você deu um cruzamento para ele, ele não conseguiu cabecear, foi você que cruzou muito alto. Você deve conhecer algum jogador assim. Deixa aqui nos comentários. Qual é o problema? Caso você conheça um jogador assim, ou caso você seja esse jogador. Você se identifique, você que é jogador que reclama muito durante a partida. Para você, todo mundo está errado. E, às vezes, está. Às vezes, você está em um time, você é atacante, e o meia não consegue armar o time, não consegue fazer com que a bola chegue em você. Só que eu quero que você pense em duas opções. A primeira é reclamar do meia. Você, pô, o meia é ruim. O meia realmente, ele não sabe armar o time. A bola não chega em você, você é atacante. Se a bola não chega em você, como você vai fazer o gol? Se o meia não está armando o time, se a bola não está chegando no seu pé, como você vai armar o gol? Agora, pensa nas duas opções. A opção A é reclamar. Você vai reclamar do meia, você vai xingar ele, você vai brigar com ele. Isso vai resolver a sua vida? Isso vai fazer você jogar melhor? Porque a intenção desse vídeo aqui é ajudar você a jogar melhor. Então, nessa opção aqui de reclamar do seu time, você vai estar jogando melhor? Eu acredito que não. Agora, vamos para a segunda opção. A segunda opção é você ir buscar a bola no meio. É você parar de reclamar do outro e você fazer algo para mudar aquela situação. E nesse cenário aqui, você como atacante, que é o exemplo que a gente está dando aqui, passa a buscar a bola no meio. Ah, você vai buscar a bola no meio? Vai driblar o time inteiro e vai fazer o gol? Provavelmente não. Mas busca a bola no meio e arma o jogo. Você pode dar um lançamento para o outro atacante ou até mesmo trabalhar, ajudar o meia para armar o jogo. Que aí você vai estar recebendo a bola. Você vai estar jogando. Eu poderia dar N exemplos de situações assim. Só que o que eu quero que você perceba é que reclamar não vai fazer você jogar melhor. Reclamar não está nem certo nem errado. Só que enquanto você está reclamando, você está deixando de fazer aquilo que você tem que fazer. E se o seu objetivo é ser o melhor jogador do seu time, é jogar a bola, é ser bom de bola, reclamar não vai te ajudar em nada. Você precisa fazer algo para mudar aquela situação. Agora eu quero falar com você sobre como se preparar para se tornar o melhor jogador do seu time. Só que antes eu quero dar um recadinho aqui muito especial. Eu quero falar dos nossos programas de treinamento e os nossos cursos lá do nosso site, brasilianplay.com. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada lá, porque eu tenho certeza que os nossos treinamentos vão ajudar você a se tornar o melhor jogador do seu time. Também quero falar, se você é novo aqui no canal ou se você já nos acompanha aqui no YouTube há mais tempo para você nos ajudar deixando o seu like, deixando a curtida aqui para ajudar que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e levar para mais pessoas. Conto com a sua ajuda. Se você também puder compartilhar com algum amigo que também gosta de futebol, isso vai ajudar muito a gente e ajudar que a gente consiga produzir mais vídeos como esse. Agora, voltando aqui para o assunto, que é sobre como se preparar para se tornar o melhor jogador do seu time. E esse é um ponto muito importante, porque se você quer ser o melhor, você precisa se preparar. e se preparar leva tempo. Essa é a questão. O tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Quantas horas do seu dia você passa fazendo alguma atividade relacionada ao futebol? E pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui que você tem que treinar quatro horas por dia. Não é isso. Não é uma questão de só tempo. O treino é uma questão muito mais de qualidade do que de tempo. A questão aqui é aonde está a sua atenção? Aonde está o seu foco? Se você quer melhorar o seu futebol, se você quer ser um jogador profissional, você precisa estar focado no futebol. Você precisa estar com a sua cabeça focada 100% em coisas relacionadas ao futebol. Quando você não está treinando, o que você está fazendo? Você está jogando um joguinho na internet? Não tem nada de errado fazer isso. Não tem nada de errado se divertir. Não estou falando que você não pode se divertir. Que a sua vida tem que ser só o futebol. Mas quantas horas do seu dia você está se dedicando ao futebol? Quando você não está treinando, você está estudando, você está vendo um vídeo aqui no YouTube como esse para te ajudar a melhorar o seu futebol. Quanto mais horas do seu dia você passa aplicando para desenvolver o seu futebol, que você aprenda mais coisas relacionadas ao futebol, mais rápido vai ser a sua evolução. Outro ponto muito importante que a gente tem que falar é sobre o treinamento. Como que está o seu treinamento? Seu treinamento, ele... E aí vale uma coisa que não tem como fugir, cara. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, você vai me ver falando isso várias outras vezes. Quando você tem um sonho, tem um objetivo e você coloca toda a sua força, todo o seu empenho na direção errada, você tem que ir para a direita, você vai para a esquerda. Cara, é um grande desperdício, isso é um crime. Porque você está pegando o seu sonho, o seu desempenho, os seus objetivos e colocando eles na direção errada. E isso acontece, isso é relação... Você às vezes pode não saber a melhor forma de treinar. Por isso que é importante que você tenha pessoas competentes e qualificadas para te ajudar a desenvolver o seu talento, a se desenvolver no futebol. Porque se você pegar toda a sua força de vontade, toda a sua determinação e colocar na direção errada, você vai para o lugar errado, não vai fazer com que você chegue no lugar certo. Às vezes, muitas das decisões que a gente toma sem estudar, sem pensar antes, acaba nos levando para uma direção totalmente oposta a qual a que a gente gostaria de ir. Relacionado ao seu desenvolvimento e principalmente a treino, mas não só a treino, para você ser um jogador melhor, para você economizar tempo, busque pessoas qualificadas para te ajudar, para te levar exatamente aonde você quer ir. Ter um treino de qualidade, uma alimentação de qualidade, ter um mindset, uma mente de qualidade, porque isso é muito importante. E nós da Brazilian Players estamos aqui para isso, para te ajudar a melhorar a forma como você joga futebol. Tanto os nossos curtos, quanto os vídeos que a gente produz aqui no canal, o meu objetivo, o objetivo de toda a minha equipe é exatamente esse, te ajudar a melhorar a forma como você joga futebol e ajudar você a encurtar caminhos, não perder tempo fazendo coisas erradas. Agora tem um outro ponto muito importante e esse nem eu e nem ninguém pode fazer por você, que é a consistência. Se você quer melhorar, você quer se preparar para ser o melhor jogador do seu time, isso não é da noite para o dia. Qualquer coisa que você queira aprender no futebol, seja condicionamento físico, seja a sua parte técnica e principalmente a parte técnica, seja a sua consciência tática, o seu conhecimento tático, não vai ser do dia para a noite, não vai ser em um final de semana que você vai melhorar isso. E você precisa ter isso em mente para você ter uma coisa chamada consistência. Sem consistência você não tem sucesso, sem consistência você não vai melhorar a forma como você joga futebol. E aqui eu não estou falando para você fazer sempre a mesma coisa, a consistência é fazer, é treinar todo dia, todo dia o mesmo treino, o mesmo treino todo dia. Não, o seu treino vai mudar, o seu treino precisa mudar, o seu treino precisa se adaptar a você. O que não vai mudar é você treinar todos os dias. E que cada dia seja um treino diferente, mas um treino desafiador, um treino correto para você, mas um treino que vai te desafiar. E a cada dia a sua consistência vai fazer você aumentando. Como se você colocasse um bloquinho e fosse fazendo uma escada. Então cada dia, cada treino, cada vídeo que você vê para melhorar a forma como você joga futebol, é um bloquinho que você coloca para construir a sua escada e você vai com a sua consistência ao longo do tempo, e ao longo do tempo eu estou falando aí seis meses, um ano, dois anos. Pensa o quão bom você pode estar no futebol daqui a cinco anos se você treinar todos os dias da maneira correta. Esse é um ponto muito importante que você não pode esquecer. Consistência é fundamental para você desenvolver a forma como você joga futebol. Agora a gente vai falar sobre isso aqui, sobre bola. Um ponto muito importante, você olhar em volta durante a partida, durante o... Enquanto o jogo está jogando, acontecendo, enquanto você vai receber uma bola, você olhar em volta. E outro ponto também, você ter calma. A primeira coisa que a gente vai falar aqui sobre isso é sobre essa leitura tática. Você não precisa ser um especialista tático. O que você precisa ter é olhar em volta, para entender a situação do jogo. Futebol é um esporte coletivo. Então você entender a sua posição e a função da sua posição é imprescindível para você ser um bom jogador. Aqui no nosso canal a gente fez uma série de vídeos sobre cada posição. Só falta de goleiro, né? Mas goleiro não é jogador de futebol. Brincadeira, goleiros. Só brincando. Mas é sério, tem uma série aqui que vocês podem assistir onde eu falo com detalhes sobre a movimentação e o posicionamento tático de cada posição aqui no futebol. E por que é importante você entender isso? Se você não sabe a sua posição, se você não consegue identificar o momento do jogo, você fica aquele jogo de criancinha, sabe? Já foi numa escolinha lá, no sub-9, no dente de leite, que onde a bola está, está todo o time. E para eles, tudo bem. São crianças, estão aprendendo, estão só se divertindo. Agora, quando você fala em jogar bem futebol, isso não pode acontecer. E às vezes eu vejo, a gente vê isso acontecer até no profissional, às vezes, né? Jogadores que não têm essa consciência tática. Mas você vai numa partida aí, final de semana, o que mais você vê é jogador, no futebol amador, que não tem essa consciência tática. Onde a bola está, ele está. Você já viu aquele volante? O time está todo desse lado, aí ele recebe a bola desse lado, ao invés dele virar para cá, que não tem nenhum marcador o time adversário, não. Ele tenta dar um lançamento lá onde estão todos os marcadores. Esse tipo de ação, isso é olhar em volta. É muito importante que você consiga olhar em volta quando você vai receber a bola, para você ver onde está o seu marcador, para saber o que você vai fazer. Mas também é importante, se você quer melhorar a forma que você joga o futebol, que você consiga ler a jogada, ler o que está acontecendo. Como que o time adversário joga? Ele joga no contra-ataque? Então você precisa estar atento, você não pode bobear. se você é o volante, se você é o lateral, se você é o zagueiro, você não pode dar espaço para esse contra-ataque acontecer. Por isso que é importante durante o jogo, você ter calma e você olhar em volta o que está acontecendo. E um outro ponto muito importante é sobre a calma. Você é um jogador calmo com a bola? Você é aquele jogador desesperado, que às vezes a bola bate no seu pé e você se desespera e acaba, por conta desse desespero mesmo, errando aquilo que é simples. Às vezes um passe de dois, três metros, mas o medo de errar, que é a coisa que a gente falou lá no começo e essa falta de calma com a bola no pé faz você errar coisas simples e coisas que você sabe fazer. E essa sensação provavelmente você já se sentiu assim, você errou uma coisa que você já fez milhares de vezes e você sabe fazer aquilo. Então por que você errou? E a falta de calma é um dos grandes motivos para você errar coisas que você sabe fazer. Você não ter a calma com a bola no pé. eu estou com a bola aqui e a bola é minha, eu não vou perder essa bola. Se o marcador vem da minha direita, eu corto para a minha esquerda. Se ele vem da minha esquerda, eu corto para a minha direita. Ele não vai chegar, é uma questão de física. É claro, se o marcador está vindo aqui para roubar a bola de mim, se eu ficar parado ou se eu não tiver coordenação motora para proteger a bola e conduzir ela para o lado de lá, eu posso perder a bola sim. Eu posso dar o passe e o jogador antecipar? Posso, posso sim. Mas aí é uma outra questão, não é uma questão de calma, é uma questão de coordenação motora e domínio do fundamento técnico, que é um ponto que você também tem que ter. Só que é muito importante que mesmo, caso você já tenha isso, já tenha domínio do passe, do drible, da finalização, você consiga jogar com calma, jogar relaxado. Isso vai te ajudar muito. Pode ser um grande desafio no começo, assim como jogar de cabeça erguida é difícil para quem não tem esse hábito. Jogar com calma, ter esse time, porque jogar com calma não é dominar a bola aqui, vai ficar pensando o que você vai fazer. Não, se você estiver numa partida de futebol, amigo, na hora que você dominar aqui o marcador já vai chegar no meio de você. Então você já tem que ter esse meio termo entre acelerar o jogo sem se desesperar. Por isso que é importante você pensar o jogo, para que você consiga antecipar ações, para que quando a bola chegar no seu pé você já sabe o que você vai fazer. Se você já sabe o que você vai fazer, você consegue fazer com muito mais calma do que você estar aqui. O jogo acontecendo, está aqui. aí do nada a bola chega no seu pé. E aí, o que você vai fazer? O que você tem que fazer agora? Cadê? Onde está o seu marcador? Onde está o seu companheiro? Aí você vai se desesperar. Então um ponto muito importante que vai te ajudar muito a ficar mais calmo, você pensar aquilo que você vai fazer antes de receber a bola. Você antecipar a sua jogada. Se aquilo que eu falei nesse vídeo fez sentido para você e você sente que isso te ajudou a melhorar a forma que você joga futebol, te ajudou de alguma maneira, eu peço que você agora nos ajude. Que você ajude a manter a Brazilian Player, a fazer com que o nosso canal continue crescendo e que a gente possa produzir mais vídeos como esse e ajudar mais pessoas como você. Tudo que você tem que fazer é bem simples. Deixa o seu like aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário com a sua opinião. Se inscreve no canal. Se você já é inscrito, compartilha esse vídeo lá com o grupo da família, no Facebook, com algum outro amigo. Claro, com alguém que goste de futebol, com alguém que queira melhorar a forma que joga futebol. Agora, se você quer melhorar a forma como você joga futebol e se tornar o melhor jogador do seu time, eu quero te convidar a conhecer os nossos cursos e os nossos programas de treinamento. Link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada lá, eu tenho certeza que os nossos programas de treinamento vão ajudar você a melhorar a forma como você joga futebol. E, antes de você ir embora, eu gostaria de pedir para você não ir embora, continua aqui com a gente, assiste a algum outro vídeo, outro vídeo, né? Eu estou deixando aqui algumas sugestões de vídeos do nosso canal. Se você quiser também, clica aqui no link do nosso canal, confere lá, porque eu tenho certeza que você vai achar um vídeo que você vai gostar, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, até mais. Valeu!